Olá pessoal, neste vídeo irei dar uma dica sobre como criar uma trilha de instrumento só que vazia, no Logic Pro. Mas antes de iniciar o vídeo não deixe de dar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber avisos de novas postagens no nosso canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer. Não deixe também de visitar nosso site myscout.net, lá você encontra milhares de tutoriais e artigos, manuais em português de softwares, downs e muito mais coisas. Tudo de interesse para quem utiliza a informática como ferramenta musical. Muito bem, vamos à nossa dica. Quando criamos uma trilha de instrumento no Logic, ela já vem com um instrumento automaticamente carregado, o Electric Piano. Apesar desse comportamento ser interessante, pois com alguns cliques podemos sair tocando, nem sempre ele ajuda. Aliás, posso dizer que isso mais atrapalha do que ajuda. Eu não gosto porque, ao carregar o Electric Piano, também são criados dois buses de envio no canal, e também são criados dois canais auxiliares com reverber já aplicado. Isso, às vezes, atrapalha muito quando estamos na mixagem. Certo, mas como fazer para criar uma trilha de instrumentos sem nenhum instrumento carregado? Para que depois tenhamos a liberdade de carregar o que quisermos nela. Instrumento, efeito, etc. Sem ter que ficar recetando o canal toda vez que criamos uma trilha de instrumento, e também deletando os canais auxiliares. Isso é muito simples. Tão simples e óbvio que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Usamos Option-Command-End para criar a nova trilha. Se for a primeira trilha do projeto, automaticamente aparece esse diálogo. Tudo o que precisamos fazer é clicar em Details e alterar o instrumento no campo onde aparece Default Patch, que é Electric Piano, e colocar Empty Channel Strip. Também podemos evitar abrir a biblioteca desmarcando a opção Open Library. Eu não uso a Library. Eu prefiro carregar os instrumentos diretamente no canal. Gosto de trabalhar assim. Pronto. A trilha de instrumento é criada e fica vazia. Nenhum Send envio é criado, e nenhum canal auxiliar é criado no Mixer. Para carregar um instrumento no canal, basta ir no campo Instrument e carregar o instrumento desejado, o escolhendo no menu que é apresentado. O instrumento é carregado. Depois adicionamos os efeitos que forem necessários. Dessa forma, economizo bastante tempo na hora de mixar. Pessoal, esse foi um vídeo bem curto, mas a dica é muito boa. Meu nome é Germano Lins e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like ou joinha, como muitos dizem. E isso ajuda a manter o nosso canal no ar. Até a próxima e sucesso nas suas produções.